O contacto foi até West Palm Beach, na Flórida, para conhecer uma esquadra de polícia que combate o crime em português. Fique com Stephen Ferreira para conhecer os perigos desta profissão. Stephen Ferreira é natural da ilha de São Miguel, nos Açores. O humor pela justiça sempre lhe correu nas veias, tendo seguido as pegadas do pai. Uma tradição familiar iniciada pelo seu tio-avô, Ferreira Alemão, chefe da polícia e da sua terra natal. O meu pai trabalhava também numa área portuguesa, em Cambridge. E ele foi um dos primeiros polícias portugueses na zona de Cambridge. E eu ia à estação de onde ele trabalha. E eu gostava de ir com ele, ver certas cadeias. E aquilo e eu ficava com orgulho e contente. E quando eu ia crescendo, foi o meu sonho que também eu disse ao meu pai, eu gostaria de ser igual ao meu pai e ser polícia. O sonho que tornou-se real e Stephen, para além de polícia, tornou-se num detetivo de referência da cidade de West Palm Beach, na Flórida. Foi um caminho bem grande para atravessar. Muita patrulha, muito trabalhar de noite, aprender muita gente, investigar crimes de todas as qualidades, brigas, tirs, pessoas esfaqueadas. Quanto mais dessa experiência que uma pessoa tem, mais a possibilidade de ser um detetivo. Uma experiência que o levou a ser chefe de uma equipa de elite, rigorosamente escolhida de um universo de 3 mil agentes, especializada na luta contra o crime organizado, levada a cabo por grupos conhecidos como gangs. Se você quer dizer que é elite, eles dizem que é elite, mas é o nosso trabalho que a gente faz. A gente faz o trabalho melhor que a gente pode fazer. A gente ataca os crimes mais violentos, os indivíduos mais perigosos cá aqui em South Florida, com a ajuda de agentes federales. E somos só 8, com ser agente 9. No sentido de reforçar a sua ação, este grupo estabelece parcerias com outras agências. A gente somos todos parte do FBI, a gente trabalha com eles, e também juntamente com o ICE, que é a imigração, e com esses agentes juntos, a gente combate contra eles, mete-os na prisão por muitos anos, e depois manda-los para o país, repatriar para o país deles. A gente não tem mais essas pessoas que estão a fazer esses crimes rigorosos aqui, na área de South Florida. Para que possam ter uma noção do profissionalismo que exige este cargo, Steven teve de mudar o seu visual radicalmente. Tive que pôr aqui o cabelo grande, quando eu tiro as tranças o cabelo fica por aqui, bem grande. Para o trabalho é preciso estar disfarçado, dizem à paisana, entra para dentro de um bar, tem que ser conhecido como uma polícia. É por isso que eu pus os brincos, deixo a barba crescer, o que for preciso é fácil. Se quiserem que eu me vista de bandido, visto bandido, se quiserem que eu visto de mulher, visto de mulher, o que for preciso. Apesar da sua entrega e profissionalismo, houve momentos que Steven temeu pela sua vida, recordando-se sobretudo de uma perseguição arriscada. Naquele momento que a gente estava mesmo em cima dos indivíduos, é assim, pá, pá, pá. E penso que eu não acreditei, disse o meu parceiro, eles estão a dar tiros a gente, estão a disparar. E ele disse, estão, estão disparando, estão disparando. A gente conseguimos estar para trás deles, eles baterem numa árvore, fugiram, os três, tivemos o helicóptero, pusemos o helicóptero para lá, os cães, e a gente achámos os três debaixo de casas das pessoas, das escadas das pessoas, as esconderem-se debaixo das casas e foi uma sorte que ninguém põe. Para que entendêssemos o que queria dizer com armas superiores, o detetive fez-nos uma pequena demonstração com exemplares que tem sempre no carro. Essa aqui é um AR-15, Assault Rifle 1.5, AR-15. Então, os bandidos estão armados, também a gente tem que estar armados. Temos que estar prontos para ele. Essa aqui é a automática de cartucho, leva seis cartuchos aqui dentro e não tem que se dar manual, não tem que se dar. A automática, ela dispara automática, seis imediatamente. Assim, a gente tem que pôr mais balas, não é? Está pronto. Após a explicação, acompanhámos ainda a Stephen na sua sessão de treino de tiro. E depois desta explicação sobre armas, agora só resta mesmo experimentar. Para a realização desta reportagem, tivemos acesso ao Departamento de Investigação de Crime da Esquadra de West Palm Beach. É muito semelhante a um episódio da série CSA. A única diferença é que este é real. O que nós estamos vendo aqui é... O que nós estamos vendo aqui é... O que é chamado a Comparison Microscope. E isso é dois microscopes juntados por um optical bridge, e isso permite o analista ver dois peixes de evidence e fazer uma comparação. Então, agora, eu estou vendo dois peixes de evidence. Eu tenho um test fire bullet de um confiscado de arma e então, eu tenho um evidence de um homicídio. Então, eu vou fazer uma comparação para ver se eu posso determinar se o que esse homicídio foi fechado de um evidência de arma. O que nós estamos procurando em essa chateada aqui, está com uns dentro de chateada vamos tentar e vamos os 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 O rigor desta equipa deu de tal forma que falar que foram convidados a participar numa série do History Channel. Para além da série Gangland, Steven participou igualmente na série Cops, um episódio que certamente nunca esquecerá. Para que pudéssemos sentir a dinâmica de um raio de polícia, chegou a hora de acompanhar Steven em duas operações, em busca de assassinos perigosos. Os procurados não estavam em casa, mas sem contar, cruzámos-nos com José Carreiro no momento em que este prendia um vendedor de droga. A gente chegamos aqui, ele estava no meio do caminho, a falar no telefone. Depois, a gente fomos de falar com ele, ele, para mim, estava muito nervoso, sempre tendo as mãos nas beiras. Eu não sei o que é que ele tem, se tem um knife ou uma pistola. Então, eu mandei-lhe parar, botar as mãos na cabeça, assim, com os dedos, assim. Aí, se ele tinha alguma alma, uma faca ou uma pistola, ele bateu na minha mão e comecei a fugir. Ele, fui atrás dele, apanhei-lhe, potei-lhe no chão, preso. Outro dos polícias portugueses que sentiram o apoio de Steven é João Pacheco, e ao pronunciar-se sobre o detetive, não poupa nos elogios. Bele rapaz, belo amigo, quero ajudar a todos. Uma bela pessoa para ter a roda dele. E como detetive, ele é bom? Oh, yes, yes. Faz o seu trabalho, ele está fazendo muito bom. Um belo detetive. Eu gosto de ajudar os meios patriotas, os portugueses. Sento-me orgulho de ser português, de filhos de pais portugueses. Eu não falo, assim, muito bem português, por causa que eu não tive escola, né? Mas os meus pais sempre ensinaram-me, desde o pequenino do meu pai, diziam-me a mim, se tu não falares português em casa, aqui não se come. E eu tive que falar português. E os meus irmãos, a gente todos fala-me português. E eu tenho orgulho de ser português. E quando eu vim aqui, não tinha portugueses nenhum aqui na polícia. E eu tinha uns amigos lá de Boston, que foi o que vocês conheceram hoje. E eu ajudei a eles tudo o que pudesse ajudar a passar em polícias. Quer dizer, o sonho deles era o mesmo sonho de mim. Quem ajudou Steven a atingir o seu objetivo de se tornar detetive foi o mediático comandante Michael Wallace, que nos explicou o porquê da sua escolha. Steven sempre foi o tipo de pessoa que foi o tipo de pessoa que foi o extra-step. Como um patrolman, sempre ali para ajudar pessoas, qualquer coisa que alguém precisava. O tipo de traits que nós fazíamos. O tipo de pessoa 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 que nós fazíamos. No final, Steven ainda nos revelou um objetivo que envolve a polícia portuguesa. Eu tenho polícias bem de Israel. A gente também podia fazer com Portugal. É um prazer nosso trazer polícias lá para ir com a gente nesses raids e mostrar como é que a gente dá os tiros de treinamento e diferentes laboratórios que a gente temos. Que é de fazer análises e tudo a mostrar como é que a gente trabalha. Era uma coisa bem bonita para fazer um intercâmbio com a polícia portuguesa. Eu penso que era uma coisa bonita, não era? Bonito é sem dúvida a entrega e paixão deste detetive que de um sonho de criança tornou-se hoje um verdadeiro herói.